E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play. No vídeo de hoje vamos jogar aí Pokémon FireRed, as aventuras de ZurkGP. E no episódio de hoje, depois de uma longa batalha aí contra a equipe Rocket aí no cassino, que tal se divertir agora nesse cassino, dando umas jogadas aí, beleza? Vamos nessa, galera? Aperte o play! Então, galera, vamos dar uma relaxada aí no cassino, tá? Vamos aproveitar aí que fizemos umas longas batalhas aí contra a equipe Rocket, vamos dar uma relaxada no cassino. Vamos nessa máquina aqui. Vamos lá então, vamos ver se a gente ganha algum, estou com 735 créditos, deu uma jogada aí um pouco antes. Ganhou uma graninha aí, uns créditos, vamos ver se a gente consegue tirar um 777 aí. Se eu não me engano, dá 300 créditos aí. Vamos ver se a gente consegue essa proeza. Nossa, quase, cara, tirou um 2 ali em cima. 2 777, faltou só mais um. Ah, 3 Pikachu, 15 de crédito. Ah, 3 Pikachu, 15 de crédito. Ah, não, cara. Quero 777. Ah, 3 Ghastly. Que viagem. 3 Sheldr. Nossa, mano. Que merda. 777. 777. Ah, não. Nada. Nem crédito nenhum dessa vez. Vamos nessa. Cadê você? Nossa, 3 Pikachu de novo, mano. E o 777 não vem. Nossa, 2 cereja e 1 Pikachu. Cereja e pokebola, sei lá. Nossa, de novo, mano. Quase que eu consigo. Saco. Não. Não, mas pelo menos eu não perdi crédito nenhum, né. Tá tranquilo. Tá favorável que eu não perdi crédito. Nossa, beleza. 3 Sheldr. Nossa, mano. Quase que eu consegui. 777. De novo. 3 pokebolasinha igual uma cereja e o... Nossa, velho. 1, velho. Quase de novo, cara. Eu vou conseguir, mano. Eu consegui um 8 de crédito aí. Só pra eu não perder, pelo menos. Ah, nada dessa vez. Nossa, velho. Quase de novo, mano. Eu consigo um 777. Caraca, que merda. Não, nada agora. 3 Sheldr aí. 8 de crédito. Aí, galera. Eu vou mostrar pra vocês aí. Eu mostrei rapidinho, né. Na verdade. Nossa. Pum, velho. Tô querendo 777 antes de acabar o vídeo. Nossa. 3 Magnemite. 3 Magnemite dá 8. Shellder 8. 777. 777. RRR 100. Pikachu 15. Psyder 15. Beleza. Vamos ver se a gente consegue aí, velho. Uma coisa boa. Nossa. Mais 4. É bom que eu não perco. O crédito eu gastei. Não. Ainda nada dessa vez. Olha, velho. Olha, velho. Quase de novo. Consegui 2. Faltou 1. Merda. Nossa, velho. De novo, cara. Eu vou conseguir ainda. Ah, de novo, mano. Tô quase conseguindo. Nossa, velho. Em diagonal também dá. Eu vou conseguir 777, cara. Pera aí. Beleza. Pelo menos ganhei 8 agora crédito. Nada ainda. Nossa, 2 RR. 3 RR. Também é bom, hein. Se eu conseguir. Nossa, velho. Podia ter tirado 3 Psyder aqui. Pô. Nada nesse. Nossa, nada nesse de novo, mano. Agora eu acho que eu vou. Beleza. Consegui. 300 de crédito aí. 777. Beleza, mano. Beleza. Vem créditozinhos. Vem créditozinhos. Entra na minha conta, créditozinhos. Dando uma relaxada aqui no cassino. Só pra dar uma zoada. Já que eu acabei de enfrentar a equipe Rocket aqui. E massacrei ela. O Giovanni, então, também. Moiu o Giovanni. Então, tô dando uma relaxada aqui no cassino. Só de boa. Nossa, é muito crédito, cara. Demora passar. Isso. Beleza. Dá mais uma jogadinha aqui. Vai que eu dou outra sorte. Vai que eu dou outra sorte. Mais algumas jogadinhas. É. Mas beleza, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já que eu ganhei três sets aí. Beleza? E consegui 300 de crédito. Falou. Bem, galera. É isso aí. É isso aí. Vocês curtiram o episódio extra 24. Onde eu tô jogando no cassino da equipe Rocket. E consegui tirar um 777. Ganhando 300 de crédito aí pra mim. Beleza, galera? Então, fique ligado aí nos episódios de Pokémon FireRed. Dê sua opinião e suas sugestões para um time aí nos comentários do vídeo. Beleza, galera? Então, queria convidar vocês a estar acompanhando tudo o que acontece aqui no canal pelas redes sociais. Que os links vão estar na descrição do vídeo. Também, se você quer ganhar créditos grátis aí da Google Play. É só você dar uma olhada na descrição do vídeo também. Que tem explicando como você pode fazer isso. Beleza, galera? E se você gostou do vídeo. Deixe um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui.